A paz e a graça do Senhor Jesus, amém irmãos? No final do ano, no nosso culto da virada, a sua presença é importantíssima. Por quê? É onde você valoriza. Você vai começar o ano com quem? Você prefere estar numa festa, em alguma coisa, em algum outro lugar e tudo? Ou a presença do Senhor junto com a igreja? Isso define o que é importante para você. A sua presença é muito importante nesse culto. Mas não só a sua presença, mas a sua presença com seus agradecimentos, com seus alvos e com a sua oferta. Então esteja conosco nesse final de ano. Eu espero você, nós queremos nos alegrar como igreja por tudo que Deus tem feito e por tudo ainda que Deus vai fazer. Então venha, venha ser abençoado. Traga sua família, traga seus amigos para eles começarem o ano diante do Senhor e serem abençoados. Amém irmãos? Então nós te aguardamos no nosso culto da virada, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer por nós. Agradecer por aquilo que passou e ter certeza, liberar fé para aquilo que Deus tem para nós. Eu te aguardo. Todos os pastores nós te aguardamos no culto da virada. Amém irmãos e Deus te abençoe. E a gente continua o Videira News com imagens da festa da colheita que aconteceu em diversos prédios da igreja. Foi um espetáculo. Dá uma olhada. E a gente continua o Videira News com imagens da vida. 1, 2, 3 E aí galera, nesse dia 23 de novembro Nós tivemos nosso encontro com Deus na rede de Jaui Confira como que foi E tivemos o encontro com Deus de Juvenis na videira Tatuapé E um encontro misto na videira Barueri Jaui 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 E na Videira Armênia tivemos a formatura do Trilho do Vencedor com 42 formandos. Dá uma olhada. Em uma de nossas células da Videira Vila Mariana aconteceu algo muito especial. A nossa querida Dona Olga Carvalho Ferraz comemorou os seus 100 anos de idade. Ela nasceu em um lar cristão, é doutora em pedagogia e está na Videira há 5 anos. O seu aniversário foi comemorado com um belo culto de ações de graça. A vida cristã deve ser vivida com gratidão. E gratidão é uma forma de ver e de viver. Uma forma honrosa, uma forma positiva de enxergar a vida cristã. A começar de ver quem eu sou sem Deus e o que Deus fez por mim antes de Ele entrar na minha vida. E o que eu sou hoje? Pensar que os pensamentos de Deus são infinitamente maiores, melhores e Ele vem me dar vida abundante. Por isso eu sou agradecido em tudo e sei que se antes Ele fez tudo aquilo, imagina o que Ele não vai fazer pela minha vida. Hoje que eu sou filho dEle, que eu estou ligado a Ele. Porque é a expectativa, é a convicção, é a fé de que Deus sempre vai te abençoar, é que traz as coisas à existência. Quando ela não existe, as coisas não vêm. Então nós estamos terminando o ano. Eu não sei como foi, mas eu sei como pode ser o próximo. Cheio da bênção de Deus. Deixe que você esteja grato.